E nesse vídeo tudo sobre um novo modelo bem de entrada, bem baratinho, mas que traz um conjunto, uma configuração bem interessante. Pra quem busca um smartwatch durável, um smartwatch bacana e pagando baratinho, pode ser uma excelente opção. Sem mais enrolação, vamos lá, eu vou apresentar tudo pra vocês sobre esse novo modelo. Então tá aí o lançamento do smartwatch Kepup, não é diferente, é uma marca nova e esse é o primeiro modelo da marca. O foco de início é trazer smartwatch de baixo custo, mas com bastante qualidade. É o que a Helo conseguiu fazer aí com o GST, tá? E realmente é um modelo bem interessante. Esse aqui tá com proposta parecida com o GST, porém ele tem algumas coisas diferentes, eu achei bem interessante. O meu já tá comprado, comprei aqui nesse vendedor que é bem qualificado aqui no AliExpress. Vou deixar também o link aí embaixo pra quem quiser comprar. Assim que chegar eu vou trazer pra vocês o review, trago também o comparativo com outros modelos da categoria, como por exemplo o GST, entre outros. Ok? Então, link de compra tá aí embaixo, tem também os links dos meus grupos no Telegram, tem dois grupos lá com promoções o dia inteiro em smartwatches, cupons, promoções. E, inclusive, durante esses dias aí do aniversário do AliExpress, os dois grupos tá tendo promoção de atua, então vale a pena participar, tá? Além disso, lá no grupo tem vários cupons exclusivos, como esses dois cupons aqui do canal, tá? A gente dá R$60,00 off e R$110,00 off. E tem também esses outros cupons aqui, ó, de R$30,00 até R$110,00 de desconto. Basta vir aqui participar do grupo e aí você clica aqui, ó, na mensagem fixada e você tem acesso aos cupons, tá? São dois grupos aí com promoções em smartwatches, cupons. Também tem outros produtos, mas o foco realmente são smartwatches ali em promoção e tudo mais. Sem mais enrolação, vamos lá ao que interessa, tá? Tá aqui o modelo, bem legal, ele traz uma tela do tamanho da tela do GST, uma tela de 1.69, né? Um tamanho excelente, uma tela grande para um smartwatches, esse preço tá excelente, tá? Bem bonito o relógio, achei bem interessante. Ele tem também jogos na memória, uma boa quantidade de modos de atividade física, P68, né? Enfim, aqui tem um resuminho das principais funções. Você pode pegar até 6 vezes sem juros, frete grátis. Beleza? Descendo aqui, ó, loja da Xiaomi, tal, tal, tal. E aqui ele já dá mais um resuminho, são 7 dias de bateria para um smartwatch de entrada, tá excelente, tá? Tá bem bacana. Deixa eu descer um pouquinho mais. E a questão da tela, eu já aumentei, uma tela do TFT, monitoramento 24 horas por dia do batimento cardíaco e também do oxigênio sangue. Esse do oxigênio sangue é um recurso bem mais avançado, tá? Normalmente só as smartwatches mais caros trazem esse recurso e esse que é bem de entrada tá trazendo. Eu gostei do design dele, tá bem bonito. Lembra um pouquinho o BIP, né? A BPU, BIP normal. Achei interessante o design, me agradou. É simples, claro, nada sofisticado, mas é bonito, bem acabado, um design até meio minimalista. Achei interessante a proposta do modelo. 7 dias de bateria, monitoramento do sono, batimento cardíaco, monitoramento de 4 horas, o oxigênio sangue também. São 10 modos de atividade física, lembretes, de chamada, de notificações de aplicativos, IP68. IP68, aqui a tela, promete uma tela com uma qualidade interessante aí pro dia a dia, tá? Uma tela, como falei, grande pro preço do relógio, tá excelente. Bem bonita a tela, pelos conteúdos que eu já vi, parece ser uma tela de boa qualidade. IP68, então dá pra nadar, tá? Respeitando o limite, que é até 1,5m de profundidade, por 30 minutos. E claro, pegou uma chuva, lavou a mão com o smartwatch no pulso, molhou o smartwatch, não tem problema, ele resiste tranquilamente, tá? Bem legal. Monitoramento de 4 horas por dia do oxigênio sangue, já comentei, é um recurso aí que você encontra somente em smartwatch. Somente não, mas normalmente e quase que somente em smartwatch mais tops, smartwatch bem mais caros. Então, legal, ele tem um monitoramento avançado, com algoritmos inteligentes, que detectam automaticamente a saturação do oxigênio, a cada hora, para proteger sua saúde. Muito legal. Olha aqui atrás, sensor de oxigênio, de batimento, carregamento claro e magnético, né? Um smartwatch bem de entrada, mas até aí tudo ok. Pulseira removível, o fecho parece ser de metal, o passador bem grande, o pulseira parece uma qualidade legal. Interessante. Lembra realmente o BIP, né? O design aqui atrás me lembrou muito o BIP. Isso não é ruim, porque a linha BIP é excelente, né? São modelos que, na minha opinião, são atemporais. Se você pega o BIP 1, até hoje ele é interessante. Claro, tem modelos melhores, obviamente, mas ainda é um modelo que dá para usar até hoje tranquilamente. Então, são modelos que não envelhecem tão rápido, né? Tem smartwatch que lança no mercado, daqui seis meses pode jogar fora e já fica ultrapassado. Não, essa linha BIP é uma linha realmente muito interessante. Eu gostei da inspiração, do design e tudo mais. Então, monitoramento 24 horas por dia aí do batimento cardíaco, também excelente e muito importante, tá? Ele vai conseguir te informar se teve uma anomalia, por exemplo, um batimento muito alto ou muito baixo. Ele vai te informar isso, isso é legal. Monitoramento do sono, tá? Sono profundo, sono leve, bem interessante, né? Para você ter aí a informação, uma precisão legal. Isso tudo, normalmente, depende de um bom sensor de batimento. Eu acredito que essa marca tenha investido aí em um bom sensor de batimento, tá? Isso é legal. Olha que legal. Ele tem aí o gráfico do sono no próprio smartwatch. Isso aqui é coisa também de smartwatch mais caro, tá? Normalmente, o smartwatch de entrada, ele dá ali, por exemplo, 3 horas de sono profundo e 5 horas de sono leve, por exemplo. Aqui não, ele vai mostrar o gráfico certinho, em que momento você teve sono leve, se você teve sono profundo. Bem interessante, bem legal mesmo. Só não vi a informação aqui do sono rim. Eu acho que ele não tem essa capacidade, tá? Mas ok. É um smartwatch bem de entrada mesmo, então é perdoável. Mas pelo que eu vi, ele consegue fazer um monitoramento legal aí do seu sono. Descendo aqui, 10 modos de atividade física, tá? Então ele tem a corrida ao ar livre, caminhada ao ar livre, caminhada ao interior, né? Uma esteira, esteira rolante. Ah, tá. Então, enfim. Pode colocar outra coisa aqui no lugar também. Yoga, ciclismo ao ar livre, bicicleta de fiação, engraçado. Máquina elíptica. Máquina de remo e treinamento gratuito, né? O treino livre. Então dá pra fazer sua academia, dá pra fazer sua atividade física, ambiente fechado, ambiente externo. Só ficou voltando o modo de natação. Seria legal se tivesse, ficou devendo esse modo. Mas, no geral, tem o essencial. Não é um smartwatch pra quem é um usuário avançado, né? Na parte de atividade física. Quem é um usuário avançado, claro, nem vai olhar a smartwatch. Já vai pra modelos mais completos e mais caros. Normalmente a pessoa já vai pra um modelo mais direcionado. Então, é pra um usuário mais básico, um usuário mais comum, que faz uma atividade física uma vez na semana, duas vezes. Uma atividade física mais tranquila, uma coisa mais simples. Dá conta, tá? Beleza. Aqui os modos de atividade física. Eu já comentei sobre eles. Ele vem com alguns jogos na memória. Interessante. Já trouxe smartwatch com isso. Eu não acho, assim, um recurso. Nossa, que negócio sensacional. Não vivo sem esse recurso. Não acho que seja isso, mas é um recurso legal. Sei lá, tô na fila do banco. Não quero ficar pegando o celular na mão. Posso pegar o joguinho no relógio ali, que não sai som, não incomoda ninguém. Jogo meu joguinho até passar o tempo e já era. Então, assim, é um quebra galho. Acho legal. Notificações aí de aplicativos, claro. Aquela coisa de sempre. WhatsApp, Facebook, Instagram. Aparentemente ele tem um bom layout para mostrar as notificações para você. Bem bacana. E sete dias de bateria que está de acordo com a proposta de um smartwatch aí. Bem, bem de entrada, tá? Está excelente. Sete dias. Está ótimo. Claro, se ele vivesse aqui com 14 dias de bateria no smartwatch de entrada, com certeza eu estaria rasgando elogios sobre ele nessa questão. Mas como são sete dias, acho normal, acho ok, uma boa duração, nem ruim, nem bom, tá? Acho que é ok para um smartwatch nesse preço, está legal. Aqui tem as informações do modelo, principalmente a questão de medida para você ver se é um tamanho bom para o seu pulso. Já adianto que é um tamanho bom tanto para homem quanto para mulher, isso é legal. Tem uma resolução legal até para o preço. Bluetooth 5.0, tem uma bateria no tamanho bom, uma tela TFT 1.9, uma tela grande com qualidade legal. Aqui também tem as minhas informações. Enfim, acredito que eles mudaram bem nesse modelo, tá? É um modelo bem acertado para quem busca algo de entrada muito barato, muito acessível e com uma qualidade legal, está aqui uma opção interessante. Porque às vezes você até encontra alguns smartwatches nessa faixa de preço, 100 até 120, mas a maioria são smartwatches ruins, principalmente na questão de durabilidade. São modelos que têm uma qualidade construtiva muito baixa e se você comprar, você vai usar há seis meses e vai dar problema. Então, aqui você tem um smartwatch que é básico, mas é bem feito e tem tudo para ter uma boa duração, durar bem mais tempo, até você se sentir aí confortável de pegar um mais caro e tudo mais. Porque o que acontece? Tem gente que está entrando nesse mercado, nesse mundo dos smartwatches agora e a pessoa não quer comprar algo caro, quer ver se ela se adapta com esse formato e tal. E eu acho legal, eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu comecei com a Mi Band há muitos anos atrás, sei lá, minha primeira Mi Band. Na verdade, eu testei primeiro um produto que acho que vinha até antes da Mi Band ou na mesma época das primeiras Mi Band, que era da Sony. Eu lembro que eu testei um smartphone da Sony, que uma loja me enviou para teste, um smartphone junto, vinha um smartwatch junto, que não tinha tela. Eles só monitoravam tudo o que você fazia no dia e te mostrava o gráfico lá no Sony, no smartphone Sony. Aquele foi o primeiro smartwatch ou smartband que eu testei. Depois eu fui para a Mi Band, acho que Mi Band 2. Então isso, sei lá, foi em 2014, por aí. Então coloca aí quanto tempo, seis anos, oito anos já, né? Desde o meu primeiro teste com smartwatch e smartband. Então foi um produto bem basiquinho, bem mais acessível. Então eu recomendo, quem está entrando nesse mercado, teste um produto barato. E principalmente, se possível, de qualidade, como é o caso aqui. Vai ter um produto legal por um bom tempo. Depois que você realmente se acostumar com o formato, né? Com o monitoramento, você gostou da proposta, você vai lá e compra um mais caro. Compra um de trezentos, quatrocentos, quinhentos. Fica um bom tempo com ele, um ano, dois anos, sei lá. Depois vai para um de oitocentos, mil. Vai subindo aos poucos. Eu acho que é o melhor caminho, tá? Para você ir conhecendo e aprendendo esse tipo de produto. E por isso que eu acho muito válido ter esse smartwatch de entrada. Porque nem todo mundo quer começar logo em um caro. E nem todo mundo tem condições também. Então é interessante ter produtos para todo mundo, né? Então é isso. Na descrição tem o link de compra. O meu já está comprado. Assim que chegar eu vou trazer para vocês o review detalhado. Lembrando que como é o aniversário da Aliexpress, a quantidade de venda é absurda. Então pode ser que demore um pouquinho mais do que o normal para o produto ser enviado. E também quando chegar na Alphanica demore um pouco mais para ser liberado. Porque a quantidade vai ser enorme, tá? Então acredito que os produtos comprados nesses dias aí de aniversário vão demorar um pouco mais do que o normal para chegar na sua casa, beleza? Então é isso. Links aí embaixo, né? Grupo Zotelica, link de compra. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.